Já foi um mês do quadro Mais Esportes Mais Saúde, a Dani voltou com a nutricionista Fernanda Cardoso para saber o quanto que ela perdeu. Acompanhe agora no quinto episódio. O quadro Mais Esportes Mais Saúde completou um mês e a Dani agora tem pouco tempo para conseguir o resultado. A rotina dela está cada vez mais puxada. Agora de manhã eu vou tomar um suco, tá? Esse aqui é um suco de abacaxi com ameixa preta e com linhaça e umas rolinhas de hortelã. Então de manhã agora, minha primeira refeição é o copo desse suco, tá pessoal? Então durante alguns dias eu vou tomar esse suco aqui. Vou mostrar para vocês o lanchinho que eu vou comer antes de ir para o treino com o personal André Mendes. Nutricionista Fernanda Cardoso passou. Então eu estou comendo aqui uma goiaba com iogurte e aveia. Então agora esse é o lanchinho que eu vou comer antes de ir para o treino. Daqui a pouco eu já vou estar na academia junto com o personal André Mendes. Estou mostrando agora o horário de almoço. Então aqui estou mostrando batata doce, ovo e salada. Olá pessoal do Mais Esportes Mais Saúde, que é a Dani. Hoje eu estou aqui na clínica Lapita, fazendo corrente russa aqui no abdômen. Ela ajuda na quebra de gordura e na flacidez muscular. Então pessoal, vocês vão acompanhando minha rotina no programa Mais Esportes Mais Saúde. Um abraço. A Dani vai passar pela avaliação da nutricionista Fernanda Cardoso, para verificar o peso e as medidas. Olá Dani, bem-vinda. Vamos lá? Bem-vinda. Pode sentar. Obrigada. E aí, tudo bem? Tudo bem. Como que foram esses dias? O que deu certo? O que não deu? O que você conseguiu fazer? Foi tudo bem, aparentemente, sim. Sim? Teve um problema com os teus horários, né? A mudança no trabalho, adaptou a rotina nova já ou ainda está meio que bagunçada ainda, igual você tinha comentado, que estava meio difícil? Estou começando a adaptar de novo. Certo. A água está tomando bastante água? Sim. O intestino está funcionando normalmente? Está tudo funcionando normal? Começou a funcionar novamente. Olha só. Está no primeiro horário. Tem algum horário que você sente fome, Dani? Lembrando que fome não é vontade de comer, tá? Fome é fome, vontade de comer é outra coisa. Tem algum horário específico que você sente isso ou não? Mais próximo ao almoço mesmo. Mais próximo ao almoço ou depois que você almoça? Não, antes. Certo. Então agora nós vamos avaliar você, vamos pegar teu peso, certo? Aí nós vamos pular na sua nova dieta com novas metas, tá? Então a partir de hoje vai ser daqui com uma meta específica que eu quero que você cumpra, tá, Dani? Eu sei que o dia a dia, a rotina, a correria do dia a dia interfere, mas a organização é um segredo. Se você deixar tudo organizado, você consegue fazer tua dieta. Se você deixar pra depois, daqui a pouco faço, aí o resultado não vai ver, tá? Então vamos lá pra balança? Vamos. Então vamos lá. Dani, então vou te mostrar os resultados, tá? Ó, nós iniciamos dia 16 de janeiro com 107 quilos e 100 gramas, certo? Hoje nós estamos, no dia 2 de março, com 99 quilos redondo. Então foram 8 quilos e 100 gramas eliminado. Desses 8 quilos e 100 gramas, o melhor tá aqui, ó. Você eliminou 1 centímetro de braço, 2 aqui no antebraço, meio centímetro de punho, tórax, deu 5 centímetros, tórax e o mestre em cima do seio, que essa gordurinha que tem aqui, a gordurinha das costas ali que marca um pouquinho, então foram 5 centímetros. Abdominal é em cima do abdômen, cintura bem na linha do umbigo, então foram 9 centímetros de abdominal e 11 de cintura e 9 de quadril, pra você conseguir entender quanto que você eliminou. Só de cintura, 11 centímetros. Então, ó, por isso que eu tava falando, que as roupas estão largas, já tá tudo folgado, mas foi bastante pedido que você perdeu em peso também. Só que agora nós vamos focar, que eu quero potencializar essa queima de gordura aqui ainda, tá? Que a gente tem bastante gordura pra eliminar, então vamos potencializar agora nesse próximo mês. Então, ó, essa aqui é tua nova dieta, tá? Com os horários novos, porque mudou tua rotina de trabalho. Então, quando a gente muda a nossa rotina, nosso dia a dia, o corpo ele entra em estresse, né? A gente já tem um aumento do cortisol e isso dá uma bloqueada no nosso emagrecimento. Então, como já tem uns diazinhos, agora é pegar bem focado na dieta, na atividade física, sem comer nada fora, sem fazer nada muito fora, pra gente começar a adaptar o seu corpo novo à rotina nova também, tá? Porque tá baixando o peso e mudou toda a tua rotina e isso interfere bastante. Então, pra gente não ter prejuízo na balança depois e no teu emagrecimento, é preciso que você faça agora o focado 100%, tá bom? Então, nós vamos fazer essa dieta nova, eu já te expliquei, tá? E daqui pra frente é focar e sem se perder. Tranquilo? Não, tranquilo. Então, vamos à luta mais uns 15 dias aí. Vamos! E a seguir você vai saber todas as informações dos jogos aqui da região com a Central da Freagem. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto